Tia Ciata, mulher guerreira, reza terá da cultura popular. Na sua casa nasce o samba, fruto dos encontros no seu lar. Tia Ciata, mulher guerreira, reza terá da cultura popular. Na sua casa nasce o samba, fruto dos encontros no seu lar. Pensa, mantinga, prosa e orixá, cultivar, oriaxé e ijexá. Tia Ciata, mulher guerreira, reza terá da cultura popular. Na sua casa nasce o samba, fruto dos encontros no seu lar. Pensa, mantinga, prosa e orixá, cultivar, oriaxé e ijexá. Tia Ciata, mulher guerreira, reza terá da cultura popular. Na sua casa nasce o samba, fruto dos encontros no seu lar. Tia Ciata, dia Ciata.